Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Descompressão Corporativa. Descompressão Corporativa é um podcast da Felipelli, para que você tenha um momento de descontração, pensar em outras coisas, apesar de o que a gente fala estar ligado diretamente ao seu dia a dia corporativo. Hoje nós vamos falar com Ednei Souza, que na verdade ele é mais conhecido como Internei, eu adorei o nome. Daí depois você me conta como é que ele virou o Internei. Ele participou de mais de sete startups, da fundação de sete startups, que é uma experiência maravilhosa, até pelo que você trabalha, com o mundo corporativo, com inteligência artificial, com inovação, transformação digital, e que tem a ver com o seu último livro também. Sim, sim. O meu último livro é Transformação Digital, Mentalidade, Cultura, Negócios e Liderança na Era Digital. Engloba tudo o que a gente está vivendo. Exatamente. Então, já que a gente está aqui, bom, primeiro, muito obrigada por você estar aqui com a gente. E queria saber desse livro. Então, o livro, eu trabalho com tecnologia desde sempre, eu era desenvolvedor de software, passei por várias startups, uma delas foi de educação, nessa educação eu treinava muitos executivos, e o pessoal sempre pedia indicações de livros. Eu falei assim, olha, tem um livro aqui sobre Lean Startup, que fala de modelo de negócio, tem um livro aqui sobre Design Thinking, sobre a criatividade, criação de produtos. Ah, tem um livro aqui, bom para Growth, que fala sobre metodologias ágeis e tecnologia no uso do marketing. Eu falei assim, tá, mas você no curso, você conectou todos esses pontos, não tem um que passa por tudo isso conectando todas essas coisas? Eu falei assim, não tem. E o pessoal falou, então você deveria escrever um. E aí eu achei também um caminho para falar sobre a parte não tecnológica da transformação digital, porque a transformação digital é uma transformação das pessoas e das empresas no dia a dia. Da mentalidade delas. Da mentalidade, da forma de pensar, porque a gente lidava antes somente com objetos físicos. E objetos físicos, eles tinham que ser vendidos em lojas físicas, eles necessitavam de transporte físico, eles necessitavam de deslocamento. Quando a gente começou a trabalhar com produtos digitais, com bens e ativos digitais, quer dizer, a música virou algo digital. O vídeo, ele passou a, deixou de ser lá uma fita VHS, um Blu-ray, um DVD e passou a ser digital. Livros passaram a ser digitais. Quer dizer, alguns produtos, conforme foram se digitalizando, permitiu que a gente adquirisse esses produtos de qualquer lugar, basta ter uma conexão à internet, e permitiu que começasse a surgir negócios sem a necessidade de ter um local físico. Existe um local digital, que são os aplicativos, são os sites, são as plataformas de e-commerce, onde você pode adquirir de qualquer lugar. E isso começou a mudar a forma das pessoas planejarem suas vidas. Porque antes, qualquer coisa, eu precisava me deslocar. Agora, peraí, eu preciso conversar com o fulano, eu preciso me deslocar? Não, nós podemos fazer uma chamada de vídeo. Eu preciso comprar tal coisa, eu preciso me deslocar? Não, eu posso ir no aplicativo, pedir isso, isso vem até a minha casa. Então, eu posso reorganizar meu tempo, minhas prioridades, minhas relações de outras maneiras. Então, no livro eu mostro que essa transformação, ela muda a forma como você pensa, muda a forma como a sociedade se organiza, muda a forma como você estrutura seu negócio, porque as margens, os valores, os gatilhos, as estratégias são outras. E muda a forma como você lidera, porque nem sempre as pessoas estão presentes fisicamente no mesmo lugar. As pessoas nem sempre estão produzindo, o resultado do trabalho delas não é físico, porque antes foi assim, como é que eu analiso o resultado do trabalho de alguém? Ah, você passa pelo controle de qualidade do que a pessoa fez. Agora é digital. Ok, ainda tem um controle de qualidade, só que esse controle de qualidade ele está observando outras coisas, porque eu não estou observando mais um objeto físico. Então, a compreensão do trabalho de uma pessoa muda, como eu interajo com essa pessoa, como eu cobro, como eu defino metas. Então, a liderança muda, a liderança precisa ser diferente. Então, eu falo dessa questão, da questão não tecnológica da transformação digital. Porque tudo isso que eu falei não é sobre tecnologia, você percebe, é sobre comportamento, é sobre relacionamento, é sobre priorização, é sobre qualidade de vida. Quando eu peço tudo online, eu não tenho tempo de deslocamento, o tempo navegando numa loja online é menor do que navegando na loja física. Verdade. E o que eu faço com esse tempo que eu adquiri, que eu economizei de outras fontes? E aí as pessoas decidem usar de maneiras diferentes. Tem gente que trabalha mais. Tem gente que gasta mais tempo com seus entes queridos. Às vezes o pessoal fala, mas esse negócio de tudo digital, as pessoas vão estar menos juntas. Eu falo, é uma decisão, porque você ganha tempo com o digital. Como que você quer usar o tempo? Usar com as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama, as pessoas que você quer estar próximo? Você está usando para humanizar. Ah não, eu vou usar para trabalhar mais, para ser mais produtivo? Você está usando para se distanciar um pouco das pessoas e se aproximar do dinheiro. São escolhas. São escolhas. Não tem o certo, não tem o errado. Agora, a gente às vezes demoniza a tecnologia, quando a escolha é de ser humano. A tecnologia te deu tempo. Como você usa esse tempo é uma decisão humana. Você estava falando disso, eu fiquei pensando na minha rotina. Outro dia eu fui ao supermercado, eu estava do lado da minha mãe, ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, não, agora eu vou fazer supermercado. Aí eu sentei com o computador no colo e fiz supermercado. Mas assim, é fato, eu não precisei sair de casa e eu pude fazer com a minha mãe do lado, por exemplo. Mas, eu não sei o que está acontecendo, mas aquele era o tempo que eu talvez tivesse até para estar com ela, mas eu também tinha que fazer o supermercado. Então, esse tempo que está sobrando, eu só não achei ele ainda. Porque eu estou fazendo as mesmas coisas, ou a gente colocou mais coisas, eu não sei. Antes você provavelmente ou levaria sua mãe no supermercado, falou assim, vamos aproveitar e vamos no mercado junto comigo. Ou você não estaria com ela. Eu falei assim, mãe, infelizmente a gente não vai poder estar junto, porque eu tenho que ir no supermercado. É, e eu faço realmente muito rápido, eu já estou acostumada. Eu compro praticamente quase tudo, só para não dizer tudo, mas virtual, há muitos anos. E tem que pensar que mais atrás ali, não muito tempo atrás, mas alguns dias ou horas atrás, quando você pensou que tinha que fazer o mercado, você imaginou um slot de tempo para isso e organizou seu tempo ao redor disso. Verdade. E aí, antigamente você deixaria mais tempo livre para fazer, hoje você consumiu esse tempo com outras coisas. É nesse momento que você tomou uma decisão de como ir usar o seu tempo, que às vezes a gente não faz isso de consciente, porque essa transformação, são pequenos incrementos ao longo do tempo. Você não começou do dia para a noite, surgiram todas as oportunidades digitais e você mudou o tempo e ganhou um monte de tempo de uma vez. Verdade. Foi pequenos ganhos ao longo do tempo. Primeiro começou a compra online, algumas compras online você não fazia todas, começou a reunião remota, algumas reuniões não eram todas. Então você foi reorganizando seu tempo gradativamente. É verdade, colocando outras coisas, né? E talvez você não tenha consciência de todas essas escolhas que você fez ao longo dos anos, mas você fez várias micro escolhas. O lado bom é que você pode parar agora, avaliar e repensar todas as escolhas e fazer novas escolhas. A gente pode mudar nossas escolhas a qualquer momento. Ah, eu adoraria fazer ginástica por internet. O personal te acompanhar pela internet é possível, mas ela vai, para ter os resultados da sua vida, ainda requer que você exercite seus músculos de verdade, né? Tem algumas coisas, umas tecnologias que permitem hoje exercício mais passivo, né? Tipo, eletroestimulação, né? Que é um estímulo um pouco mais passivo, mas ele gera cansaço, desgaste, e ele requer ainda que você organize um tempo, né? Mas não é uma ideia muito nova, né? Se você ver, Bruce Lee inventou lá uma máquina de escrever que ela, conforme ele datilografava, ela dava choques nele lá, e ia eletroestimulando ele, né? A ideia da eletroestimulação era um pouco antiga. Enquanto eu estou aqui digitando os roteiros dos scripts, das falas, eu também estou treinando, né? Então, já tinha, você pensar essa lógica, você pensa assim, ah, foi a tecnologia que trouxe? Foi. Agora, a gente acha que tecnologia é só computador, né? A máquina de escrever com eletroestimulação, que o Bruce Lee estava utilizando lá na década de 70, ela já era tecnologia também. Não, tem academia dinástica só com essa eletroestimulação? Não sei se você já viu. Sim, sim, tem academia focada nisso. Focada nisso, é. Já tentei também. Já tentei também. É, mas o legal seria estar em casa, né? É verdade. Algumas reuniões que não são tão estratégicas, daria para fazer junto, né? Dá, daria. O que foi? Foi muito difícil esse problema que eu apresentei? Não, não, é que me estendeu um músculo aqui. É, seria ótimo. Mas o seu livro já foi lançado? Já foi lançado, foi lançado em novembro do ano passado, então ele ainda está bem atual, né? Legal. Porque o que acontece, apesar de eu não ter me focado no aspecto tecnológico, justamente pensando assim, num conteúdo que ia fazer mais sentido, né? Para os anos vindouros, eu... A transformação digital, outra coisa que as pessoas não têm uma clareza, é de que ela não é um ponto no tempo. Não é tipo, ah, nós tivemos a transformação digital. Não, a transformação digital é contínua. Porque ela é impulsionada pela tecnologia, constantemente estão lançando novas tecnologias, e essas novas tecnologias requerem novas transformações, conforme essas tecnologias são adotadas na sociedade. A gente está vivendo agora um outro boom de transformação digital impulsionado pela inteligência artificial. A inteligência artificial, de novo, está mudando como a gente trabalha, está permitindo que a gente ganhe tempo, então, de novo, a gente vai ter escolhas, né? Você vai... Eu dou um treinamento de uso de inteligência artificial no marketing, né? Quando eu mostro como faz análise de mercado e concorrência, o pessoal fala assim, nossa, eu gastava 3, 4 horas fazer isso, vou gastar 15 minutos. Legal, você acabou de ganhar 2, 3 horas no seu trabalho. Como você vai usar isso? Então, você tem um outro momento para fazer essa escolha. Você vai trabalhar menos horas por dia, você vai puxar mais tarefas, né? Você vai puxar mais tarefas, tem que tomar cuidado com que tipo de tarefa você vai puxar. Porque uma coisa que eu percebi agora com o uso acelerado da inteligência artificial, que é o seguinte, você fica 8 horas trabalhando com o uso de inteligência artificial, te auxiliando, você é muito mais produtivo, você entrega muito mais coisa do que você faria sem AI, mas o desgaste mental, ele é absurdamente maior. Porque antes, pensa essa questão de análise de mercado e concorrência. Você entrar lá, vários sites de concorrência, várias redes sociais, entrevistar pessoas, ia coletar um monte de informação, pois você ia parar um tempo para organizar essa informação. É, para analisar depois. E aí, no momento que você... E aí, a velocidade com que você fez a coleta e a organização, porque você está fazendo um esforço mental, ela é X. Não é o que você faz com a AI, você prepara todo o prompt lá, clica, bum, ele descarrega já um monte de informação para você. E aí, você tem que analisar, ver se ele trouxe algo que faz sentido, porque a gente precisa conferir o resultado da AI, não é que ela não precisa de supervisão. No final, você fez bem mais rápido, mas o seu esforço, ele deixou pensar que tudo que eu preciso para colocar no prompt, deixou validar tudo isso daqui, legal, ficou pronto. Agora, próximo. A parte que requer mais esforço mental, ela não foi removida. Ela foi removida muito a parte que era, aquela parte que eu brinco que era o voo de cruzeiro, sabe? Você, por exemplo, organiza toda a informação para escrever um artigo, aí, às vezes, a gente até fala assim, ah, o artigo já está aqui, só falta eu fazer o download. Essa hora que você está escrevendo, fazer o download, ela é mais leve na nossa cabeça. Só que essa parte é a parte, é justamente a parte que a AI faz. Você organiza tudo, dá o bom comando, bum, ela cospe lá o artigo quase pronto, você dá uma revisadinha, manda para frente. Mas a gente teve um trabalho prévio mental. Sim. E aí, o que acontece? A parte que a nossa cabeça estava, assim, mais descansada no trabalho, essa parte é a parte que a AI substitui. A parte não substitui o trabalho cerebral mais intenso. Essa é uma confusão que as pessoas fazem muito grande. Muito bom isso. E aí, o que acontece? É mais cansativo. E aí, entra outra coisa que a gente está vivendo. A gente vai viver... A gente já tem falado muito de saúde mental. Vai ser ainda mais importante agora. Porque vão começar a colocar a AI em todos os escritórios, vão começar a ver as pessoas terem um cansaço mental que, tipo, mas por que você está tão cansado se a AI está fazendo uma parte tão grande no seu trabalho? Bom, porque agora, esse esforço de pensar e planejar, que cansa. Até quando a gente fala das relações sociais, da diferença da atuação do homem e da mulher na sociedade. O pessoal fala muito assim, ah, o cara fala assim, ah, mas eu estou fazendo isso em casa, estou fazendo isso em casa, estou ajudando. Por que você está reclamando que está cansado? Eu falo assim, porque você espera, você pergunta para mim, o que eu posso fazer? E você está deixando que eu planeje tudo. Hoje eu tenho uma clareza, que esse trabalho da mulher planejar tudo o que é de casa, ele cansa mais do que o trabalho, às vezes físico, de, ah, vou fazer isso, vou fazer, ah, precisa fazer mercado, o que é? Me dá a lista. Ah, eu fiz mercado para você, cara, mas ela planejou a lista. Planejar a lista mentalmente é um cansaço muito maior. Planejei a festa, eu fui lá comprar as coisas, ajudei a organizar, mas planejar a festa é um cansaço mental maior. Essa parte do planejar e estruturar as coisas, a AI não está fazendo para a gente. Muito bom. Ela está operando, e aí a gente vai começar a ficar mais cansado. Mas você falou duas coisas que eu acho muito importantes. Primeiro, que a AI não substitui o fato da pessoa ter o conhecimento próprio das coisas, porque as pessoas acham muitas vezes que ela vai resolver e vai tirar conhecimento. Não, se você não tiver um conhecimento prévio, você não vai utilizar bem a AI. Exato. E a outra coisa que você trouxe, que eu achei muito relevante, é do tempo mental de desgaste de cada um, de se preparar e de gastar energia. E aí me veio até uma outra coisa agora, você falou da questão da saúde mental, né? Sim, sim. Mas eu queria te fazer uma pergunta ligada a isso, que é assim, você falou que trabalhou também com questão de educação. Sim. Como que você vê a AI hoje aplicada na educação, já que a gente tem que ter um conhecimento prévio para poder saber e usar melhor da AI, né? Não aceitar qualquer coisa que vem, mas ir modelando. Mas também um fato de desenvolvimento das pessoas. Como é que você tem essa visão de próximos passos no futuro? A gente precisa repensar o que são os fundamentos de cada disciplina. E a gente precisa incorporar na sala de aula o uso de AI com essa clareza. Tipo, olha, sem saber os fundamentos de alguma coisa, você não consegue acionar a AI de forma adequada. Só para trazer aqui alguns dados, dependendo do tipo de atividade, existem vários testes que simulam tarefas. Hoje em dia a AI não substitui profissões, ela substitui tarefas. E algumas profissões, ela substitui muitas tarefas, por isso ela quase substitui a profissão como um todo. Mas a assertividade dela nessas tarefas, ela varia aí, vamos dar uma média, entre 88% de assertividade e 48% de assertividade. Então, para algumas tarefas ela é ruinzinha, para outras tarefas ela é muito boa, 88% já é um percentual muito bom. Agora, nós enquanto profissionais, nós não podemos entregar uma tarefa com 12% de erro. Então, você tem que ter a clareza, o domínio, para estruturar o prompt e o comando adequadamente e avaliar a saída, encontrar onde que está esses 12% de ineficiência e ajustar antes de mandar. A vantagem é, uma tarefa que durava 3, 2 horas, você demora 10, 15 minutos. Então, você ganha muito tempo, é produtivo, precisa usar, precisa se adaptar. Quando a gente traz isso para a educação, eu preciso ter uma base, um fundamento para dar o prompt, dar o comando adequado. Aliás, esse outro parênteses rápido que eu ia fazer, uma coisa que as pessoas que não entenderam ainda para que serve a inteligência artificial generativa falam muito é, precisa ser bom em fazer perguntas, fazer as melhores perguntas. Gente, ela não é um Google ou uma Wikipedia. Para você extrair, que pergunta, é um oráculo. Porque a gente coloca a gente em uma posição passiva. Ó, inteligência artificial cheia de saberes, me diga o que é tal coisa. Não, coloca a gente em uma opção passiva. Ela é muito boa para executar tarefas. Para executar tarefas, nós não fazemos perguntas, nós damos comandos. Exatamente. Um líder dá comandos, ele não faz perguntas. O líder que faz perguntas para o liderado é o líder que está perdido. O que você acha que tem que fazer? Os piores líderes que eu já conheci eram os líderes que, ao invés de dar comandos, faziam perguntas. O que você acha que é melhor? O que você acredita? Não, porque eu confio na sua expertise. É o líder que, desculpa, está perdidaço. Não sabe porra nenhuma do que ele está liderando. E aí ele joga toda a responsabilidade para o liderado. O liderado vira líder. Porque ele que está comandando a direção que as coisas vão seguindo. O líder dá a direção. Se você pergunta para a pessoa o que ela quer seguir, você está mentorando, guiando ela, mas você não está liderando. Então você tem que dar comandos. Isso nos coloca em uma posição ativa. Olha, eu quero que você faça essa tarefa. E aí pensa na calculadora. Uma pessoa que não conhece de matemática, primeiro que ela não sabe nem a ordem dos elementos para dar entrada na calculadora para fazer o cálculo. E segundo, se ela não tem noção da matemática, quando ela clicar no igual, ela vai ver o número. Esse número está certo ou está errado? Muitas vezes a gente digita na calculadora, dá igual, olha e fala assim, peraí, eu acho que eu digitei algo errado. É verdade. Porque a gente tem uma ideia da ordem de grandeza do resultado. É verdade. A gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que aquele resultado é errado. Aquilo não faz sentido. Você faz de novo. Aí você faz de novo, fala assim, ok, isso aqui faz sentido. Então, eu usei a calculadora, mas eu não abri mão de um conhecimento básico de matemática. Eu não preciso saber fazer todas as contas de cabeça, mas eu preciso ter domínio dos fundamentos da matemática para que a calculadora seja produtiva para mim. Então, a mesma coisa vai acontecer com todas as disciplinas. Eu preciso ter domínio dos fundamentos para dar bons comandos e ter uma clareza do que esperar. Mas eu não preciso mais fazer aquele trabalho braçal, que é uma coisa da escola fordista, de 1800 e pouco, que a gente perdura até hoje. Tem que copiar da lousa, tem que copiar do livro, tem que copiar da internet. A gente copiava da lousa, copiava do livro da Barça, agora copia da internet. Gente, acabou. Chega para não parar de copiar. Vamos ensinar o aluno a dar os comandos, mas para ele dar os comandos, a gente tem que ensinar os fundamentos da disciplina. E aí, com o AI, a gente pode, inclusive, se aprofundar mais. Porque ele aprende os fundamentos, ele tem aquele resultado. Mas eu não sei validar esse resultado, professor. Então, agora vamos entrar em outro aspecto da disciplina que vai te dar fundamentação para você validar esse resultado. E o aluno, com isso, ele é que vai ser capaz de, talvez, no mesmo período de ensino fundamental e médio que nós temos hoje, avançar, talvez, mais profundamente ainda nas teorias. Se avançar mais profundamente ainda na teoria, nos fundamentos, a gente vai ter alunos ainda mais preparados. A gente só precisa substituir o tempo que eles estão copiando para o tempo que eles estão pensando, analisando, refletindo. Colocar ele numa postura mais ativa, porque hoje a educação é muito passiva, né? Porque a gente faz... A prova de quê? É de perguntas. Você me lembrou uma coisa que é de... Que eu sempre tive muita dificuldade e que é de decorar. Eu nunca consegui decorar nada. Tudo que era para decorar eu tinha que inventar uma história que ligasse alguma coisa porque decorar não é meu forte. Mas muitas das perguntas elas eram de decoração. Sim. Elas não eram de você saber entender, raciocinar sobre alguma coisa. Não é você fazer algo. É você recuperar uma informação. Exatamente. Então isso, a internet hoje, nos ajuda. Eu não vou precisar decorar nada, mas eu preciso saber o raciocínio que eu vou usar para conseguir determinadas informações. E isso tem que estar comigo. Exatamente. Você não precisa decorar todos os elementos químicos, mas você precisa entender as reações entre eles. E tudo bem na hora que você precisar fazer uma determinada reação, você olhar numa tabela e ver quantos prótons, nêutrons, elétrons e como eles se comportam, mas você tem que ter uma clareza. Para fazer isso aqui, eu preciso de um ácido e de um básico, eu preciso de um mineral, eu preciso de um gás. O que eu preciso fazer? E aí você precisa entender a fundamentação. Você não precisa saber a tabela periódica inteira de core, mas você precisa saber os fundamentos e como aquelas coisas reagem, como elas trabalham e determinadas tarefas como você vai combinando. E aí você vai avançando a teoria, começa a trabalhar com componentes mais avançados, etc. E assim todas as áreas do conhecimento. Para você entender uma determinada fórmula avançada de matemática, você tem que entender as anteriores, as mais básicas. Você não precisa decorar as fórmulas em si. Você precisa entender os princípios e depois você pode ir numa tabela e recuperar qual é a fórmula. O profissional hoje que está no mercado, ele não decora todas as coisas. Ele busca na internet, ele busca nos livros, ele busca nas anotações dele, ele busca lá numa documentação de processo que está na empresa. mas ele precisa ter clareza de aonde ele quer chegar, que tipo de caminho é e está preparado para os imprevistos ao longo desse caminho. Só que a gente prepara o pessoal para decorar o endereço, a direção, aquilo que o Waze e o Google Maps entregam para a gente pronto, a gente quer que as pessoas decorem. Ah, me dê a lista de todas as ruas que você vai ter que caminhar daqui até onde. Cara, se você tem uma ideia da direção para onde você vai e o carro que você está, ele segue uma direção diferente, você fala assim, cara, eu estava indo para a norte, ele está indo para a leste, ele deve estar perdido. Mas assim, você sabe que escrever, eu sei que tem alguns estudos que falam que a gente usa algumas partes cerebrais que é muito interessante para você fixar aquele conhecimento. Eu não sei se a nova geração não vai precisar mais escrever. Eu escrevo, escrevo bastante. Tudo bem, eu escrevo no meu iPad, mas eu escrevo. Tem várias formas de fixar e recuperar conhecimento. Quando a gente quer criar um mito de que só escrever que é bom para fixar, nós estamos definindo que todas as pessoas que têm deficiência motora, amputadas, etc., são incapazes de aprender. Uma pessoa que não é capaz de escrever, então ela é incapaz de aprender? Não. Ela usa outros métodos. Percebe como a gente está fundamentado em vários mitos que eles nem são muito difíceis de se desconstruir. A pessoa que não tem capacidade de escrever, não tem a habilidade motora para isso por uma deficiência, ela cria outras formas de memorizar e recuperar a informação que não é descrita. também é o fato da gente poder gravar escrevendo. Sim, escrever é um método válido de gravação, de recuperação. ele só não é o único método. E aí é aquela coisa assim, a pessoa fala assim, ah, eu tenho o meu método preferido, é esse só que funciona para mim. Pô, então amanhã se você sofrer um acidente e não puder escrever mais, você vai ficar burro por causa da vida, você vai ficar desatualizado. Você virou o Windows 95, não tem mais atualização, não serve para mais nada, pode se matar. Então, não, gente, é o contrário. A gente vê histórias de superações incríveis, pessoas que começaram a se adaptar, a aprender de outra forma e se tornaram líderes, que venceram. Ok, que nem todo mundo vai ser uma história de sucesso. A gente tem que tomar muito cuidado com essa história de superação, porque elas são, às vezes, as exceções. Mas a gente está mostrando que existem possibilidades. Às vezes, o que essa pessoa que teve uma história linda de superação teve, foi uma clareza e uma liberdade de ninguém colocou para ela de uma forma taxativa que você não vai conseguir. Falei assim, olha, você pode conseguir de outras maneiras. Vamos experimentar outras maneiras e aí ela encontrou outra maneira. Porque hoje nós fazemos isso conosco. Quando você fala assim, eu só consigo escrevendo, não estou dizendo que você faz, mas muita gente faz isso para si mesmo. Eu só consigo aprender escrevendo. Cara, você acabou de delimitar, você acabou de fechar a porta para todos os outros métodos de recuperação de conhecimento. Porque você pode aprender assistindo um filme, você pode aprender lendo um livro, você pode aprender contando uma história, você pode aprender encenando, fazendo uma encenação daquilo. Você pode aprender viajando, se deslocando, ouvindo alguém falar sobre o lugar, vendo, né? A gente pode aprender história lendo no livro, vendo o filme, vendo o documentário, vendo uma série, viajando para o lugar, ouvindo alguém contar sobre ou copiando a lousa. E todos os métodos valem de absorver e tem outras formas depois, tantas outras formas depois de recuperar esse conhecimento. Mas a gente se fecha. Ah, eu só sei aprendendo dessa maneira. só dessa maneira que funciona comigo. Porque a gente tem medo de errar, a gente tem medo de tirar a nota 5, a nota 4, a nota 3, a nota 2, de tirar o D e o E, de tirar o conceito insatisfatório. Porque a gente aprendeu que na vida a gente é avaliado por esses conceitos. Gente, você é avaliado pelo que você produz através da sociedade. não pelo conceito. O conceito que a tia da escola dava para você é, desculpa, talvez tenha sido uma experiência traumática na sua vida, talvez não tenha sido a melhor forma de você descobrir o seu processo de aprendizado. E agora você pode procurar fazer outras coisas. Você está ouvindo esse podcast agora, procura se libertar dessas amarras e fazer as coisas de uma forma diferente. Existem outras formas de você aprender e de você gerar impacto na sociedade. Não é a nota que está lá no seu currículo escolar que vai definir quem você é para o resto da sua vida. Não, de jeito nenhum. Até porque tudo muda tanto e vai mudar tão mais rapidamente que você vai ter que se adaptar. Falando de adaptação, você falou também da questão de ser saudável, de ter saúde mental. Uma das coisas que eu percebo nos ambientes corporativos também da pressão e que causa ansiedade, que causa problemas de saúde mental é essa flexibilidade ou não de adaptação a velocidade das mudanças que nós estamos tendo. Que não é mais um tempo de mudanças, é uma mudança mesmo, de fato, do tempo todo. Então, ela não é mais aquela coisa de que é uma fase. Não, agora nós estamos vivendo isso e é recorrente e é de uma velocidade. E isso eu percebo que gera muita ansiedade nas pessoas. Porque elas têm dificuldade, aí eu não estou querendo avaliar nada, mas cada um é um indivíduo que tem a sua maneira de aprendizado e que ele tem, às vezes, receios, pode ser psicológico, pode ser de insegurança, pode ser de autoestima, pode ser de milhares de coisas. Mas o fato é que o resultado é um processo de pressão do trabalho, porque eu não quero perder meu trabalho, eu dependo desse dinheiro ou whatever, não importa. e eu tenho uma coisa que vai afetando de fato, ou alguns se deprimem, outros ficam mais ansiosos, enfim. Tem alguma coisa que você perceba no dia a dia das empresas que você presta consultoria ou até nos cursos que você dá? Como que isso tem aparecido? Em geral, as empresas que são meus clientes, elas estão nos processos mais maduros e avançados de transformação. Por isso até que elas te contratam. Exatamente. Porque o que acontece, o que eu mais faço hoje? Treinamento corporativo. Eu não convenço a empresa a fazer treinamento corporativo, ela já está convencida e ela vem me procurar como facilitadora, está procurando facilitadores no mercado, chega até mim e a gente trabalha junto. Então, ela já está num processo mais avançado de maturidade, porque ela entende que quanto mais ela facilitar esse processo de transformação, é porque tem empresa que acontece, fala assim, gente, você tem que aprender a se vir aí. E aí, cada um tem, é cada um por si. e isso causa um estresse absurdo porque às vezes a pessoa não sabe por onde aprender, porque cada um passou por uma jornada diferente, ela teve várias etapas. Teve gente que cresceu num lar onde teve mais amor, mais carinho, onde foi mais aberta a possibilidades, onde os pais foram mais compreensivos. Onde foi menos punido. E menos punido. Teve gente que foi, que estudou numa escola mais construtivista, mais aberta, que fazia projetos e aí teve um processo educacional diferente. Tem gente que começou a trabalhar num lugar onde tinha uma gestão mais participativa, uma escuta mais ativa, um líder que orientava e não só ficava fazendo perguntas. E isso fez com que ela chegasse lá na frente muito mais madura para a transformação contínua da sociedade porque ela sabe que existem possibilidades, ela sabe que ela não vai ser punida, ela sabe que ela pode contar com ajuda, com apoio. E isso, e para ela, é muito menos estressante, muito menos ansioso. Agora, esse mundo perfeito que eu falei, ele é o da minoria das pessoas. A maioria das pessoas cresceram em lares bastante complicados de diversas maneiras. Elas estudaram numa escola pública que tem vários problemas e complicações e ela trabalharam em lugares com líderes preparados e ambientes tóxicos. E aí, ela está completamente despreparada para essa transformação. Ela tem medo de propor, ela tem medo de errar, ela tem medo de pedir ajuda, ela não sabe por onde ela começar, ela tem pouca iniciativa, autodidatismo. Então, ela precisa que a empresa crie um cenário favorável para isso. Então, a empresa que cria, que cria uma compreensão da sua população, que entende onde está a sua cultura e cria um plano para fazer uma transformação cultural, que cria uma jornada de treinamento para a liderança, uma jornada de treinamento para as áreas, ela está ativamente tomando as rédeas dessa transformação em vez de terceirizar essa responsabilidade para cada um dos indivíduos. Ela vai criar um ambiente menos estressante, um ambiente menos ansioso, um ambiente de menos angústia, porque tem as pessoas que sofrem profundamente com angústia, onde vai ter menos pessoas sofrendo depressão e burnout e ela vai ter um ganho competitivo absurdo. Gente, o ROI sobre treinamento não é só agora eu tenho pessoas que dominam um determinado conhecimento aplicado. O ROI sobre treinamento é uma tranquilidade, uma paz, de que, olha, se eu não estiver levando minha carreira para o melhor lugar, a empresa vai me ajudar, porque o interesse dela é que ela tenha profissionais que estão direcionando a sua carreira adequadamente para ter pessoas que estão brilhando aqui dentro e que vão levar a empresa para esse sucesso. Você falou da transformação, que a transformação é contínua, eu tenho falado que a gente ouve muito falar do lifelong learning, que eu nunca vou parar de aprender. Eu tenho falado que tem o lifelong transformation, porque agora a gente nunca mais vai parar de se transformar. E aí o tempo todo a gente tem que estar se questionando, será que eu estou fazendo as coisas da forma correta? Será que eu estou fazendo as coisas da melhor forma possível? E eu não conheço a melhor forma de resolver esses dilemas do que trazendo treinamentos. O treinamento não precisa ser só prático também, ele pode ser provocativo. Para algumas empresas que eu dou treinamento para liderança, eles falam assim, eu quero que você traga uma parte do treinamento mostrando possibilidades de ter no mercado para provocar eles. E outra parte com coisas mais práticas e aplicadas que eles vão começar a usar. Sempre voltado mais para a inovação, esse tipo de coisa. Eu falo sobre tecnologia, inovação, dados, inteligência artificial, de forma geral. E aí tem ideias tecnológicas, eu mostro, tanto tem, tanto, eu mostro tecnologia, porque aí você para a tecnologia da inovação. A inovação pode ser tecnológica ou não, mas eu mostro, olha, o que tem de tecnologia hoje que vocês já poderiam aplicar. E aí cada área vai atrás de fornecedores e parceiros onde poderiam trazer aquilo aplicado. Mas eu trago também tendências. E eu falo assim, olha, hoje isso já está disponível no mercado para você usar. Tem esse case, esse case, esse case. Agora a gente tem alguns testes, algumas big techs estão para lançar isso, algumas empresas estão testando isso, que aqui são tendências. Que vale a pena você olhar, talvez vai fazer sentido ou não para você, talvez vai fazer sentido hoje para você, porque você é uma empresa inovadora, talvez vai fazer sentido para você daqui a alguns anos. mas é importante você entender assim, para onde você está hoje e para onde o mercado está indo. Vou pegar o exemplo do mapa de novo lá, eu não preciso decorar todas as ruas um dia a passar, eu preciso saber se eu estou indo para norte, leste, oeste ou sul. Quer o carro estar indo para o lado errado ou o motorista assim, eu acho que você está indo para o caminho errado. Eu não preciso olhar a rua e comparar com o mapa, eu preciso saber que a direção está errada, eu consigo perceber isso mais facilmente. Então a gente tem que saber que direção que os mercados estão indo e as direções. Eu trabalho com tendências tecnológicas, tem gente que trabalha com as tendências comportamentais. Eu estudo as comportamentais porque isso afeta a tecnologia. O comportamento é a minha frase. Mas você precisa saber comportamentalmente tudo isso como está afetando as pessoas no nível mais profundo. Eu tenho uma compreensão disso necessária para saber se as pessoas vão adotar a tecnologia ou não. Estava até num aquecimento antes a gente conversando sobre, conversando aqui com o pessoal no estúdio sobre como é que vejo a tendência tecnológica. Fala só, você tem que saber um, se a tecnologia está madura. se aquilo faz sentido para as pessoas, resolve um problema real, elas têm poder aquisitivo para usar aquilo, elas têm interesse, se aquilo se conecta com os valores delas, com as situações onde elas vivem. E três, para onde está indo o dinheiro. Se para as empresas apostarem nisso, vai ter retorno para elas. Se vai ter retorno financeiro para as empresas, resolve um problema das pessoas e a tecnologia está madura, é o ponto onde converte. E aí eu só consigo entender esse segundo ponto das pessoas se eu estudar as pessoas também. Eu só acho que a gente estuda só tecnologia, a tecnologia é feita de pessoas para pessoas. Se eu não entender pessoas, a tecnologia que eu estudo não faz sentido nenhum. É, e a gente que trabalha aqui com comportamento, percebe que tem algumas pessoas que têm mais facilidade, interesse de novidades. E tem algumas que têm uma âncora muito maior na questão do que é consolidado, no que já foi provado. Então, lidar com as questões que ainda não estão provadas é muito mais difícil para esse perfil de pessoas. Então, a gente tem, não é que elas não são capazes, mas você tem que dar outra forma de segurança, de certezas, de caminho mais sólido para que ela faça essa transição. Sim. É como se uns arriscassem atravessar numa ponte de madeira ainda balançando, o outro não. Eu espero que a ponte está consolidada, pronta, testada por alguém e eu falo agora eu vou. Então, você tem determinados profissionais que a gente tem que estender a mão para alguns aspectos, até para dar segurança para ele arriscar, não querer só lidar com o que está previsto. Sim, isso tem vários motivos, porque isso acontece, mas um deles o mais clássico, na escola tem muita gente que teve o professor que se você respondesse exatamente o que ele colocou na lousa, era certo. Era certo. Se você mudasse um pouco, etc., você já entrava numa zona de risco que muita gente não quer seguir. Mas tem empresa assim também? Tem, tem empresa sim. Se você fizer exatamente o processo, não, mas o processo é esse. Não, mas a gente não vai chegar no mesmo resultado, isso é diferente, mas não é esse o processo. E aí a pessoa entende o seguinte, fala assim, eu não posso propor outros caminhos aqui, porque senão eu vou ser mal avaliado. E aí ela se fecha. Na escola, ela é mal avaliada se ousar um pouco na resposta. Na empresa, se ela não seguir o processo, a risca, ela é mal avaliada. Aí o dia que a pessoa quer fazer a transformação, reclama que essas pessoas são conservadoras. Gente, a vida inteira você falou que qualquer desviozinho de rota ia estar errado e elas são em tudo, né? Eu gosto muito da metáfora do caminho ali do ex, porque ela explica várias coisas. Essa mesma pessoa assim, você pega uma rua diferente, ela já entra em pânico. Oi, onde você está indo? Por que você desviou do caminho? O que está acontecendo? Não, só estou desviando aqui porque está com trânsito. Mas vai dar no mesmo lugar? Você não está querendo me sequestrar não. O que está acontecendo? Tem gente que entra em pânico, você mudou uma ruazinha no caminho. Verdade. Entra em pânico. E aí você percebe tudo isso está conectado nesse comportamental do que eu não quero arriscar. Por quê? Porque ela foi punida. Se alguém sai da rota é porque quer me sequestrar. Se eu trocar meia dúzia de palavras a professora dá errado. Se eu pular uma etapa de processo ou fazer diferente meu chefe me pune. Não vou mudar mais nada na minha vida. Vai ser tudo ali dentro da regra, dentro da caixinha e aí eu sei que eu estou seguro. Aí alguém chega para essa pessoa e fala assim, você tem que inovar, experimentar. Aí eu falo assim, vai se ferrar. Eu não vou fazer isso. A vida inteira eu fui punido. Agora você quer me enganar, isso é uma pegadinha. Você quer ver se eu caio ou se eu vou falar assim, não, não. Tem que seguir os processos. Então as pessoas, tem muita gente que está confusa ainda. Realmente eu preciso, realmente tem valor nessa inovação, nesse teste, nessa experimentação. E aí a gente precisa fazer um letramento de inovação para as pessoas. Que também não é inovação, também não é meter o louco e sair mudando tudo. Não, isso é loucura. Isso é desorganização. Inovação ela tem método. Ela tem estrutura. E aí quando você mostra para as pessoas que inovação tem método, tem estrutura, que tem pontos onde eu vou decidir, onde eu vou decidir não ir, onde eu vou voltar para trás e recomeçar, faz mais sentido para essas pessoas. Mas a gente joga esses conceitos soltos. Inovações incrementais. Sim. Tem vários tipos que você pode fazer. Quando a gente está falando aqui de inovação, também vai chegar num ponto que tem muito governo já falando da questão da regulamentação. A gente já tem a comunidade europeia que já fez algumas regulamentações e o Brasil está caminhando para alguma coisa nesse sentido. Sim. Como é que é a tua perspectiva, a tua visão sobre esse assunto? Nós temos que ter regulamentações. o pessoal às vezes confunde um pouco. Principalmente o pessoal do mercado de startups, empreendedorismo, confunde qual é o papel do governo. É bizarro porque o pessoal fala tanto de ser liberal, de ser independente e não sei, parece que é um governo que pega no colo, faz carinho. O governo, ele governa a sociedade, ele não governa o mercado empreendedor. Então ele não existe para criar uma legislação que vai tornar a sua vida fácil. Ele existe para criar uma legislação que vai tornar a vida das pessoas seguras. Nós estamos falando hoje da AI num nível de desenvolvimento tecnológico onde ela traz vários riscos para a sociedade. As empresas vão sofrer bilhões de prejuízos nos próximos 2, 3 anos com deepfakes. Que o CEO da empresa, o porta-voz da empresa foi feito um deepfake dele. E esse deepfake, para quem não está acostumado com o termo, você consegue gravar um vídeo tão realista de alguém que não foi a pessoa que gravou. A pessoa não estava lá gravando, ela não falou aquilo, mas o vídeo é tão realista que quem assiste acha. É a voz dele. Sim, eu que tenho um monte de podcast, aula gravada, palestra, para as pessoas que criaram deepfake, para mim é só querer. E aí você vai ver eu falando de alguma coisa onde não fui eu que falei, não fui eu que fui para o estúdio, não fui a que gravei, mas aquilo causa um prejuízo para a minha imagem. Sem dúvida. E as pessoas têm mais tendência de falar ruim do que bem, né? Então até você recuperar... Sim, então isso gera um prejuízo de imagem. Agora pensa nisso, aplicado aos porta-vozes das empresas. O porta-voz da empresa entra em contato... Você recebe uma mensagem do porta-voz da empresa falando que está tendo uma promoção, aproveita agora, etc. Clica aqui, compra. E você vai lá, faz uma compra e paga para um enganador, para um fraudador e não tem nada a ver com a empresa. Quer dizer, a empresa sofreu um risco reputacional. Você não tem como acionar a empresa porque não foi a empresa que fez. Aquela empresa também é vítima. Quer dizer, o usuário foi vítima, a empresa foi vítima, isso gera um grande prejuízo para a sociedade. Então, se a gente não regulamenta isso e transforma isso num crime, deixa muito claro que dificulta usar os dados para fazer isso e pune, e tenha leis específicas, porque se um crime desse não é tipificado, quando ele chega num julgamento, cada advogado vai colocar de uma forma maneira, o juiz vai interpretar de outra e a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com isso. Se a gente tem uma tipificação desse crime clara, o juiz fala, não, está muito claro aqui na lei que quando acontece isso, essa é a punição. a sociedade se move muito mais rápido para identificar, punir e inibir esse tipo de uso maléfico da AI. Então, nós estamos num estágio de avanço onde se não regulamentar de forma alguma, nós vamos ter a criminalidade relacionada a isso, os golpes e tudo mais, vai crescer de uma forma exponencial. Então, precisa regular. o pessoal fala, pô, mas isso inibe inovação. Ô, meu floquinho de neve especial, se você é empreendedor e inovador, você deveria estar inovando com a AI há uma década atrás, porque a AI que nós estamos vendo hoje, ela é resultado de quase 80 anos de avanços da inteligência artificial. Então, tem muita gente que já surfou essa onda, já inovou, já lançou. Você está chateado que agora, quando você percebeu tardiamente que a AI era uma grande oportunidade, que era colocar uma regulação. Tem que colocar uma regulação. do jeito que está, a gente tem que colocar uma regulação. Obviamente que essa regulação, ela não pode ser protecionista demais, agressiva demais, a gente tem que encontrar um equilíbrio, mas a gente tem que encontrar um equilíbrio onde a gente permite que as empresas sejam lucrativas, porque isso gira o mercado, mas protege as pessoas também. Então, às vezes, eu percebo que o pessoal de startup e dorismo quer um negócio que só favoreçam eles. O governo, ele não é para as empresas, o governo é para as pessoas e por um acaso as empresas também são feitas de pessoas. Então, ele está protegendo a sua vida a pessoa física e você vai cuidar da pessoa jurídica dentro das regras do mercado e assim em todos os lugares do mundo. A China já tem uma regulação de AI antes ainda da Europa, apesar de não se falar isso. A Europa já tem regulação de AI. Alguns estados, nos Estados Unidos, como na Califórnia, já tem regulação de AI. Então, assim, se você queria ser inovador com AI, o bonde já passou. Você perdeu esse bonde. Mas agora você precisa usar AI dentro do seu dia a dia. Ok, vamos usar de uma forma regulamentada que não vai prejudicar a sociedade. E vamos participar das discussões sobre a regulação de AI para ter certeza que ela está protegendo o que precisa ser protegido e não está inibindo o crescimento econômico. Mas não pode não haver regulação porque o risco jurídico, o perigo na sociedade existe. Nós temos que ter leis que protejam a sociedade. E a gente já ouvia falar não de fake news, mas a gente já tinha algumas fake news que já eram destruidoras de muitas pessoas. A gente tem casos clássicos disso que aconteceram. O negócio que fecharam pessoas que foram linchadas. Sem dúvida, sem dúvida. Não, teve um menino que se matou aí, um blogueiro, influencer, desculpa, blogueiro não existe mais, é influencer, que falaram coisas que não era verdade dele, que ele tinha abusado de criança e ele provaram depois e ele já tinha se suicidado. Até hoje não foi provado que ele fez nada. O que eu soube é que ele foi provado que ele não tinha, mas foi tarde demais. Sim, que ele não tinha, exatamente, que ele não tinha. E é só que ele já tinha se matado, porque assim, eu conhecia ele pessoalmente. Ah, você conhecia? Sim, né? E assim, nunca seria capaz de uma maldade daquela. Mas outro bem, às vezes a gente se engana, mas assim, na lei, enquanto não se prova culpado, a pessoa é inocente. Claro. Então no final das contas, ele foi inocentado, só que ele se matou. Sim. Então assim, fake news, boatos, acabam com vida. Só que as leis que exigem hoje para boato e calúnia, ela não leva em consideração o poder de velocidade da internet em propagar isso. Então a gente precisa de novas leis sobre fake news. Só que o pessoal fala não precisa de nova lei. Gente, só acha que não precisa de leis novas quem nunca foi vítima de um crime, de uma nova realidade que não é tipificada na lei existente. Porque aí você vai perceber que o juiz, você fala assim, pô, mas é óbvio que eu vou ganhar essa causa. O juiz falou, dá não, porque dá outra interpretação. Ele fala assim, pô, mas é porque não existe a lei específica. Quando existe uma lei específica, a tipificação e o julgamento é muito mais simples. Então nós precisamos ter leis específicas para situações mais específicas. Nós precisamos ter leis novas para cenários novos. Essas leis não podem impedir os negócios, mas elas têm que proteger as pessoas. Então nós temos que encontrar esse equilíbrio, nós temos que participar mais do processo administrativo. Até as organizações também precisam ser protegidas. Precisam. Porque as pessoas saem, hoje em dia, com abertura, saem falando coisas sem provas, só porque elas pensaram, acharam, e você coloca, você que trabalha com marketing também, você deturpa totalmente anos e anos de trabalho de uma construção de marca. Exato. Uma empresa, por exemplo, você foi consumidor, você teve uma prestação de serviços ruim, você pode falar publicamente e fazer um review negativo daquela empresa. Só que hoje o que acontece? Um amigo daquela pessoa vai lá e fala mal também. Pera, mas você é o amigo do cliente, você não é o cliente. Essa pessoa não está protegida pela lei, pela direita do consumidor. Essa pessoa pode ser processada. E hoje muita gente acha que, ah não, eu posso falar mal de empresa quando eu estou falando, não, não, se você é cliente, você pode falar da sua experiência enquanto cliente. E provar que você foi cliente. Isso, então existe uma lei que te protege como consumidor. Se você não é consumidor, você não pode sair falando mal do nada. E às vezes as pessoas se mobilizam para derrubar uma empresa e uma minoria disso é cliente. Aí você fala, tá, mas a lei que defendia o consumidor, ela não defende a empresa? Não, as empresas antes não corriam tanto risco para o ambiente. Então, ah, talvez tem que criar uma outra lei sobre isso. Até onde eu sei, não existe. Não estou tão próximo do marketing. Hoje eu já tive agência, tive mais próximo do marketing. Quer dizer, aí a pessoa só vai falar, tem que ter uma lei específica quando é a empresa dela que fecha. Ou quando é alguém que ela conhece que se suicida. É, mas também porque como ser humano ele é muito variável, é diverso. Sim. você também tem pessoas que têm interações mais belicosas umas com as outras e que você vai falar de uma empresa como um todo em função de uma interação. Exato. E que isso também não representa a empresa como um todo. Exato. E isso acontece, acontece até com coisas pequenas, de um atendimento que eu ouvi outro dia, não da minha empresa, mas uma pessoa falou para mim, eu fui mal atendida. Eu falei, meu Deus, mas eu sou tão bem atendida ali, a minha experiência é tão fantástica de acolhimento que me surpreendeu. Mas isso pode ter sido uma pessoa com a outra pessoa e você não pode fazer um movimento que às vezes existe de efeito dominar nó com as pessoas e com as empresas por causa de... E isso eu acho que tem que ser contido. Isso é um ótimo exemplo que você está trazendo, porque a lei do consumidor, originalmente, quando ela foi feita, não era no cenário de redes digitais onde isso se alastrasse tão rapidamente. É verdade. Então, talvez nós precisamos de uma nova lei que proteja o consumidor. E eu, desculpa quem está ouvindo aqui, talvez seja o do segmento jurídico, vai falar de lei, já tem, eu estou desatualizado, mas assim, só para a gente falar de questão de transformação digital versus legislação versus comportamento da sociedade. Talvez a gente precise de uma lei que continue protegendo o consumidor, mas que coloque um processo onde ele vai tentar resolver isso com a empresa, vai dar um espaço para a empresa antes de poder falar publicamente. Você pode falar publicamente desde que você tenha enviado um ticket e tenha demorado tanto tempo e ninguém te respondeu. Quer dizer, você deu a oportunidade da empresa remediar a situação, ela não quis, então agora você tem o direito de falar publicamente e do pônei. Perfeito. Talvez uma pequena mudança ali que já muda todo o impacto que isso traz para as pessoas e para as empresas. Tem uma semana do reclame aqui, ninguém fez nada e pronto. Exatamente. Te dei uma semana, uma semana você não fez nada no reclame aqui e aí a lei falasse, olha, a pessoa tentou pelo menos por duas maneiras diferentes dentre os canais a seguir. Então você mostra, você tem o protocolo do reclame aqui, você tem o protocolo de atendimento, ninguém te respondeu uma semana, você pode botar a boca no trombone e você não vai ter nenhum prejuízo para você enquanto indivíduo. E a empresa não pode reclamar porque ela teve a chance dela de falar que aquele era um caso isolado, indenizar a pessoa em silêncio e tudo mais, quer dizer, a gente está protegendo a sociedade e a empresa ao mesmo tempo. Mas o empresário precisa entender que a lei não é para proteger ele, ela é para proteger prioritariamente o indivíduo que nós, ele também é indivíduo. Em um outro contexto ele vai precisar daquela lei. Às vezes ele não entende que ele participa na sociedade de vários contextos diferentes e ele quer que o sistema legislativo, o governo, proteja só no contexto onde ele ganha dinheiro. Tem que te proteger no contexto onde você gasta também. Não, isso eu falo bastante até dentro da empresa que eu falo assim, a gente tem que lembrar que a gente, quando está no papel de consumidor, a gente quer velocidade, a gente quer o melhor atendimento. Só que quando você vai para o outro lado da mesa, a gente é que está fazendo aquele trabalho. E às vezes aí a gente quer que o outro compreenda que a gente não está com a velocidade, que o cliente pediu uma coisa mais rápida e você fala, poxa, mas será que ele não pode esperar? Não. Hoje as pessoas têm, porque elas comparam. Hoje em dia, antigamente você tinha por segmento, as pessoas comparavam aquilo, então eu fui atendida numa, sei lá, num restaurante e eu comparava com outro restaurante. Hoje não. O tipo de atendimento ela compara com segmentos totalmente diferentes. se existe uma forma de atendimento rápido, por exemplo, ia falar aqui, mas pode falar a marca, tipo Mercado Livre, não sei o que lá, que é super rápido para entregar uma coisa. Se eu falar bem, a gente pode falar tranquilamente. Que é super rápido para entregar. Se ela mostra e provar que foi consumidor. Mas é verdade, tipo, outro dia estava uma amiga minha com o filho em casa e falou, eu preciso comprar um não sei o que. Eu falei, bom, você está com pressa em vez de ficar indo em loja, porque ela foi no shopping, ficou em uma loja, eu falei, que loja, vamos para quê? Você vai em vários shoppings e não acha, você vai no Mercado Livre, clica e chega na loja. Chegou em 12 horas, eu falei, então... Sim, sim. Outro dia eu queimei o arroz na hora do almoço e eu comprei a panela de arroz no Mercado Livre e falei, vou fazer com panela de arroz agora. Para o jantar a panela chegou. É mágico. Aí acontece, ela quer que todo lugar seja Mercado Livre. Exatamente. Ela quer que todo atendimento seja Disney. Ela não quer mais, tipo assim, ah, mas nenhuma companhia desse segmento atende. E é isso que abre oportunidades para muitas startups. Tem muitas startups hoje com um valor de mercado superior a companhias tradicionais onde o grande pulo do gato foi atendimento, foi o serviço ao consumidor, foi a excelência no atendimento, foi o customer experience, né? É. Falar em técnicas aqui que a experiência do cliente foi melhorada. Então tem muito espaço para melhorar a experiência do cliente hoje, até digitalizando parte dos aspectos dessa experiência, né? Tem um pessoal que fala assim, ah, meu atendimento eu não vou botar chatbot, não vou botar inteligência artificial porque quando você pergunta para as pessoas se ela prefere ser atendida por um humano ou por uma máquina, elas falam que é por um humano. Eu falo assim, mas essa pergunta é enviesada até a raiz, né? Você prefere ser atendida por um humano ou por uma máquina? Óbvio que a pessoa vai falar por humano. A questão é, você quer um atendimento humanizado? Sim. Eu posso oferecer um atendimento humanizado com um chatbot bem escrito? Pode. Tem empresas hoje com um atendimento onde 90% de todos os atendimentos a pessoa resolve via um chatbot de WhatsApp sem precisar pedir para um humano. E por que ela não pede um humano? Porque o chatbot está sendo eficiente com ela, está sendo atencioso com ela, está sendo ágil com ela. Então não tem por que ela levantar e falar um humano. Obviamente que não são todos chatbots assim. Não. Mas a questão é que a pessoa quer eficiência antes de mais nada. Então as vezes o pessoal se ancora em pesquisas mal feitas. Uma pesquisa que pergunta se você quer ser atendido por um humano ou por uma máquina é uma pesquisa que do princípio ela foi mal estruturada. E aí o problema da gente deixar de valorizar alguns tipos de profissionais no nosso dia a dia. Ah, eu não preciso fazer profissional de pesquisa porque eu monto o Google Forms aqui e divulgo aqui para a minha base e eu já fiz a pesquisa. Não. Um profissional de pesquisa te ajuda a formular a pesquisa a analisar quantos respondentes você precisa para o seu universo para ter relevância estatística e tudo mais. A gente hoje em dia falta valorizar um pouco o trabalho dos especialistas e a gente valoriza mais facilmente quando a gente tem de um impacto que isso tem. Sem dúvida. E tudo isso porque eu estou falando de tudo isso parece que não tem muita a ver mas tudo isso impacta na experiência do consumidor. Sem dúvida. Como o nosso público também tem muitas pessoas da área de recursos humanos e desenvolvimento o que você vê de tendências para este setor para esta área de prestação de serviço que é uma prestação de serviço interna o RH mas que tem a ver com o desenvolvimento de pessoas o que você coloca ou de inteligência artificial ou de inovação para essa área que você vê? Acho que tem duas coisas muito importantes tem várias mas vou focar em duas principais um a área de RH como muita coisa é texto a inteligência artificial está em uma maturidade para auxiliar esses processos de RH de uma forma a ganhar uma produtividade absurda você criar uma descrição de vaga você criar um teste de validação do candidato você transcrever a entrevista e fazer a avaliação dessa entrevista transcrita depois você montar um feedback para a área requisitante tudo isso auxiliado por AI você consegue fazer isso muito mais rápido então tem um ganho operacional de usar AI onde eu não estou substituindo o profissional pela AI nem substituindo inteiramente a tarefa tarefa feita com auxílio de AI tarefa feita com auxílio de AI ela vai reduzir de horas para minutos um monte de coisas um profissional hoje de recursos humanos se ele estiver ali no recrutamento e seleção ou no treinamento e desenvolvimento ele ganha fácil umas 40 horas por mês ele ganha uma semana inteira por mês com o uso de AI para auxiliar ele no dia a dia dele imagina você em vez de 4 semanas por mês você passa a ter 5 semanas de produtividade é um absurdo e o outro ponto voltando mais para treinamento e desenvolvimento tem uma outra questão que é a liderança ela precisa ter hoje letramento de tecnologia dados e AI não estou dizendo que tem que aprender a escrever criar um chatbot a virar uma analista de dados e nem ser especialista em tecnologia mas na administração moderna as decisões estratégicas da empresa os rumos da empresa eles são afetados profundamente por que tipo de tecnologia que você adota por como que você usa dados para tomar decisão e como que você vai aplicar AI você pode aplicar AI nos seus produtos e serviços para o consumidor você pode aplicar AI internamente para processos e aí os líderes de todas as áreas eles tem que ter uma compreensão disso para inserir isso nos seus processos de planejamento e tomada de decisão então não é mais uma opção ah eu posso terceirizar eu tenho especialista de AI na empresa especialista de dados na empresa especialista de tecnologia na empresa não porque ela faz parte da criação da estratégia esses pontos hoje em dia eles fazem parte da tomada de decisão então o líder que não tem esse letramento ele não vai tomar boas decisões ele não vai fazer bons planejamentos e o melhor caminho não é e eu não estou propondo substituir porque o conhecimento do negócio é algo que se demora muito para aprender uma pessoa se tornar especialista num segmento de mercado ela precisa 5, 10, 15, 20 anos naquele segmento de mercado então é muito mais fácil dar esse letramento para quem tem o conhecimento de segmento de mercado do que for substituir ah meu líder aqui ele é antigo é velho não vai dar ele não vai virar essa chave a gente tem que tentar fazer as pessoas virarem a chave como eu falei eliminar muito preconceito que está ligado ao etarismo e às vezes está ligado a uma questão psicológica a pessoa a vida inteira falou que ela não podia inovar não podia usar tecnologia tem que mostrar para ela que isso trabalha de uma forma diferente então esse processo ele passa por uma sensibilização e depois por um letramento mas usa os administradores novos não importa se eles estão na cadeira de CEO se é na cadeira de operações de marketing RH jurídico eles tem que adicionar ao skill set deles e aí é no nível mais soft do que hard skill porque você não vai virar um técnico de AI mas você tem que entender onde ela aplica onde ela afeta eu falo assim tem uma linha tênue entre esse letramento do executivo ele é soft ou hard skill porque eu não estou ensinando ele a programar mas eu estou dando para ele repertório tecnológico eu não estou ensinando ele a virar um analista de dados mas estou dando para ele um letramento mais fundamentado de dados e muitos estudos colocam isso como soft skills como pensamento computacional como pensamento analítico complexidade de tomada de decisão resolução de problemas complexos então hoje você vai ver quando a gente olha uma lista ampla pegada do World Economic Forum pesquisa ampla de soft skills você vai ver que muitas soft skills dessas estão ligadas a aspectos técnicos mas são classificadas só em soft skills porque as vezes o pessoal fala isso é hard skill minha liderança não precisa precisa porque isso virou o nível que ele precisa é o nível soft skills soft skill dessa habilidade é o nível soft é o nível comportamental porque a forma como ele decide o comportamento dele de decisão muda a forma como ele planeja estrategicamente muda então nós estamos falando no nível de soft skill então para as empresas estarem preparadas tem que ter esse letramento porque hoje muita gente terceiriza eu estou falando isso porque eu vejo muito o CEO falar eu não preciso entender de dados não preciso entender tecnologia tecnologia que é um caso mais clássico muita gente fica refém do CTO então o CTO chega lá e fala todas as decisões tecnológicas que a empresa tem que tomar só que as decisões tecnológicas da empresa afetam absolutamente todas as áreas e o resultado da companhia então assim gente a gente transformou o CTO num deus dentro da empresa e não é que ele não possa ter poder não quero minar o poder do CTO nem a responsabilidade do CTO mas a ideia da empresa ter um colegiado é que cada um tem uma perspectiva um contexto diferente e essa decisão participativa leva a melhores decisões então nós temos que fazer com que os outros participem das decisões que o CTO está tomando até um TIF Data Office na sua empresa parabéns agora os outros tem que participar dessas decisões também eles não podem terceirizar as decisões de dados você tem um TIF AI Officer agora tem o Caio o TIF AI Artificial Intelligence Officer você tem um Caio tudo bem eu tenho um pouco de mixa de feelings faz sentido ou não algumas empresas fazem outras não mas você não pode terceirizar todas as decisões de AI para ele você tem que participar disso ele pode estar encarregado de vamos fazer acontecer mas todo mundo tem que ter uma clareza sobre isso e aí quando o líder terceiriza toda a decisão ele terceirizou a liderança dele também verdade muito bom conversar com você vou fazer uma última pergunta para a gente encerrar vamos lá aí essa mudando de assunto totalmente conta para mim a curiosidade desse nome internei é o seguinte eu trabalho com tecnologia desde 1990 eu sou da era pré internet durante os 15 anos que eu trabalhei focado no mercado de desenvolvimento de software meu trabalho era com desenvolvimento de softwares corporativos lá no comecinho quando teve a primeira transição de DOS que são softwares em sexto para Windows interface gráfica eu demorei a fazer essa virada e eu perdi muita oportunidade com um profissional que escreve código e eu prometi para mim mesmo que eu ia estar sempre atualizado no que ia estar acontecendo com o mercado para não perder novas oportunidades quando veio a internet eu comecei a usar comecei a fazer site comecei estava ali em 95, 96 estava super por dentro ali mas o meu trabalho de desenvolver software corporativo software corporativo eles não foram para a internet de cara lá atrás demorou muito para eles irem para a internet então eu comecei a fazer uns bicos não tem outra palavra uns bicos trabalhos extras ali com a internet fazer um site para um e aí implantar a internet para outro e talvez quem está ouvindo como assim implantar a internet porque a rede da empresa é verdade uma rede de computador ela precisa de um protocolo de comunicação dos computadores o protocolo da internet é o TCPIP ele não via por padrão instalado então você tinha que instalar o protocolo TCPIP nos computadores tinha que baixar um browser o navegador não vinha no sistema profissional então tinha que baixar um browser tinha que baixar um software de e-mail tinha que criar uma conta num provedor de e-mail criar os e-mails das pessoas das empresas tinha que numa máquina ali que ia estar conectada ao provedor botar um modem na máquina as máquinas não vinham com o modem botar um discador a máquina não vinha com o discador aí fazer essa conexão da discagem da conexão que aquela máquina tinha pra fora com a rede pra dentro pra que qualquer requisição TCPIP fosse redirecionada pra máquina então eu fazia um trabalho às vezes de implantar a internet com um bico ali né e aí num desses lugares quando eu terminei de fazer tudo explicar pras pessoas como é que elas iam mandar e-mail como é que elas iam navegar na internet o básico do básico que hoje a gente acha que sempre existiu que todo mundo nasceu sabendo não era assim né aí uma pessoa fez um trocadilho e falou assim a gente tá na internet graças a eu internei aqui né fez um trocadilho com o meu nome ok divertido mas não significa que eu saí dali opa vou sair usando aquela época os principais espaços pra você aprender sobre tecnologia eram os fóruns de discussão então você entrava num fórum ali sobre criação de sites um fórum sobre redes um fórum sobre programação né e esses fóruns você criava nicknames porque nem todo mundo tinha e-mail e-mail era tipo eu teve uma empresa que eu fui trabalhar em vez uma vez que na lista de benefícios você vai ganhar um e-mail então algumas empresas te davam e-mail faculdade dava e-mail depois que veio a ideia do e-mail pessoal que começou lá com o hotmail e depois foi se alastrando da pessoa ter um e-mail dela né o Gmail foi surgir lá pra 2002 se eu não me engano 2003 alguma coisa por aí assim enfim 2004 2002 2004 se eu não me engano mas aí na hora de criar então você tinha username não era e-mail e senha username os sistemas antigos eles eram bem quadradinhos username tinha que ter exatamente oito letras nem mais nem menos eu sou uma pessoa que tem um nome com cinco letras E-D-N-E E-D-N-E-Y então sempre eu tinha que se eu usasse meu nome sempre tinha que botar mais três caracteres eu botava parte do sobrenome eu botava nunca dava satisfeito com isso e aí um dia fui entrar no outro depois desse evento é que me deram o apelido eu fui entrar no outro fórum pensei puxa internei I-N-T-3 E-R-N-6-E-Y bom tem oito letras certinho vou usar internei eu usei internei aí dentro do fórum você começa a discutir com as pessoas as pessoas te tratam pelo nickname aí começaram a me chamar de internei aí esses fóruns às vezes a gente fazia encontros presenciais vamos se conhecer a gente está no lugar aí botava a etiqueta quem que você é eu sou o internei aí internei 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 e aí o que acontece os meus relacionamentos no mundo tecnológico me conheciam todos como internei aquelas relações saíram dali pro mundo presencial como internei então de repente todo mundo me chamava no mercado de internei ah tem um cara lá que ele faz isso é o internei fala com o internei fala com o internei fala com o internei virou internei branding ótimo maravilhoso porque eu adoro o nome que diz o que a pessoa faz exato 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 e aí até várias vezes eu faço algumas coisas hoje eu falo assim outro dia o que foi um cara um colega meu que trabalha com cripto e manja tudo e aí ele estava explicando várias coisas alguma coisa ele perguntou falou assim não mas isso aí o que que é aí ele me explicou e falou assim então tá vendo como ninguém entende você que é o internei você não sabe o que que é isso né imagina as pessoas vira um negócio desse eu me sinto muitas vezes até pressionado e tá muito atualizado hoje porque tem essa coisa cara você é o cara é o cara da internet a internet tem tudo você tem que estar ligado em tudo então no nível executivo hoje eu sei te explicar de todas as tecnologias que estão rolando no nível operacional é impossível né eu já me afastei disso de várias dessas tecnologias faz um tempo muito legal bom eu adorei conversar com você de verdade assim uma conversa gostosa foi uma conversa muito boa mesmo é assim aprendi muito também e eu acho que todas as pessoas que estão com a gente também que ótimo então muito obrigada não sei se você quer deixar alguma mensagem não não foi um prazer daqui adorei a conversa acho que foi uma oportunidade de falar como esses aspectos pessoais comportamentais educacionais se conectam com a tecnologia né às vezes as pessoas só querem falar da tecnologia aplicada à prática mas assim o ser humano tem que se transformar a gente pra estar apto a poder usar essas tecnologias então exatamente internei com Y no final procura aí nas redes sociais é meu nickname em todas as plataformas me adiciona me segue vai lá no meu site baixa meus ebooks gratuitos e a gente continua essa conversa e compra o livro e compra o livro transformação digital mentalidade cultura negócios e liderança na era digital tá na Amazon procura transformação digital Ednei Souza Amazon já vai aparecer o link ali e aí você vai saber tudo muito bom então muito obrigada espero que vocês tenham se divertido aprendido com o Internei muito obrigada até o próximo Descompressão Corporativa oi oi o o Obrigado.